Seja uma fonte de prazer Seja uma pessoa importante Valor nas coisas que tem a ver O simples da vida é irrelevante O meu caminho é o que vou escrever O meu destino é ser gigante No Vila Red eu fui nascer Cresce mais uma estrela brilhante No J droga eu fui vender No J eu virei traficante No J eu vi gente morrer E a polícia eu manto se foder A mídia eu jogo pra bem longe Se um dia eu já passei sede Vários dias eu já passei fome Então não me julga porque eu fiz de uma corda da favela Morro pura e não pago pão pra ninguém A sua postura é criticada e se julgar Eu não sou filho da puta, puta copo cá de sangue Assista na rua quando eu atirar você pula Passa e ela me queimando Isso que é foda na man Acorda essa mula que é que vai levar a culpa Levar a bandeira do ombro até o micro Eu não passei Eu não uso isso Eu só uso o Jordan 1 2020 a vitória chegou Gata vamos pra cancô Favela chica Mandando salve pra sul Sou na norte, sou na leste, oeste Nós é tudo mesmo a fita Tudo mesmo a fita Nós é tudo mesmo a fita Nós é tudo mesmo a fita Nós é tudo mesmo a fita Hoje é tudo mesma fita, tudo mesma fita, tudo mesma fita Zona Leste, Oeste, Norte e Sul, tudo mesma fita E que foi que insano, é mais um lançamento, não tem como, chutou o balde, menor Fita, tudo mesma fita, entendeu caralho, vacilando caralho, presta atenção, pega atenção, comédia Fita, tudo mesma fita, tudo mesma fita, tudo mesma fita